Os contribuintes do Paraná devem gerar as guias de pagamento exclusivamente por meio dos canais oficiais contribuinte.fazenda.pr.gov.br ou os aplicativos e serviços rápidos da Receita Estadual e Detran Inteligente disponíveis no portal de pagamentos de tributos. Uma opção prática para pagar o IPVA é o PIX, reconhecido por mais de 800 instituições financeiras. O pagamento é compensado em até 24 horas e pode ser feito pelos canais digitais dos bancos, mesmo aqueles que não possuem convênio com o Estado. Além disso, o IPVA pode ser pago com cartão de crédito, modalidade que permite o parcelamento em até 12 vezes, porém com cobrança de juros pelas emissoras dos cartões. O final de placa 5 e 6 vence 21 de maio, 7 e 8, 22 de maio, 9 e 0 no dia 23. O Detran e a Secretaria da Fazenda alertam também sobre a existência de sites falsos relacionados à cobrança do IPVA. A recomendação é que as guias de pagamento sejam sempre geradas por meio dos sites do governo do Estado, onde os endereços terminam com a extensão pr.gov.br ou usando os apps da Receita Estadual e do Detran, que oferecem formas seguras de realizar os pagamentos.